E aí, tudo bom? Douglas Silvio para mais um vídeo. Estou aqui no Bazar, exército de salvação aqui em Suzano. Vim aqui dar uma garimpada, dar uma olhada no que tem de novidade aqui no Bazar. Muita gente não sabe, mas esse Bazar aqui, ele é um Bazar beneficente, tá? Todo recurso, a divina das vendas, ele é revertido para uma ação social. Todo faturamento aqui do Bazar, ele é revertido para uma causa social. Então, eles têm vários projetos sociais aí, assistência adolescente em situação de risco, mulheres também em situação de risco, idosos, várias formas de ajudar aí, beleza? Pessoal, vou dar uma atenção aí nos quadros, nos porta-retratos que tem aqui no Bazar. O pessoal teve me pedindo bastante e hoje vou dar uma atenção aí, vou mostrar tudo que tem aqui disponível no Bazar. Pessoal, vou mostrar hoje um pouco de disco de vinil, disco antigo, CDs, DVDs, tá? O pessoal gosta bastante, o pessoal tem me pedido bastante aí. E hoje vou mostrar alguns itens que tem aqui no Bazar, beleza? Então, não esquece de deixar o like no vídeo, me inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Então, pessoal, pedido de muitas pessoas aí do canal, vou mostrar bastante hoje aí, quadros e porta-retratos aí que tem disponível aqui no Bazar. Nesse Bazar aqui, o Bazar de Suzano, tem muita coisa, tem um acervo enorme ali nas paredes e nos sofás também, tá? Vou começar por essa tela aqui, ó, uma tela bonita, espelhada com a tela de vidro na frente, ok? Ela está por R$ 69,99, deve medir mais ou menos 80 por 1,20, mais ou menos. Aqui não tem informação, mas é mais ou menos isso, 80 por 1,20. Essa aqui deve medir 1,50 por 1,50, é uma peça bem grande, aparentemente pintada à mão, tá? Muito bonita. Essa moldura aqui em madeira é linda demais. Ela está por R$ 300,00. R$ 100,00 essa tela aqui, pessoal. Moldura em madeira, tá? Não tem as medidas, mas ela deve medir 80 por 1,20, 1,30. Olha a riqueza de detalhes dessa tela aqui, pessoal. Top demais. O preço dela deve estar atrás. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, R$ 25,00 essa tela aqui. Deixa eu ver se eu acho o preço dessa aqui também, ó. Também, por sinal, achei bem bonita. Essa tela aqui está por R$ 30,00, pessoal. Mais opções aqui, ó. Essa aqui também pintada à mão. Pessoal, não sou um entendedor de arte, ok? Eu só vejo que é bonito ou que é feio. Pessoal, essa tela aqui está por R$ 10,00, tá? R$ 10,00 essa tela aqui. R$ 74,99. Essa é uma tela aparentemente bem antiga, né? Um quadro bem antigo aí. Deixa eu ver se eu acho o preço. R$ 25,00. Mais uma igual. Então, muda um pouco o desenho, né? Muda um pouco a arte. R$ 25,00 também. Olha essa tela aqui que diferente. É uma arte de uma casa, né? Uma mansão com o desenho da planta embaixo. Olha que diferente. R$ 60,00. Aliás, R$ 30,00. Vida de Homem Fire! R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 60,00. R$ 40,00. R$100 essa tela aqui, pessoal, R$50,00 isso aqui, ó, isso aqui com o nome japonês ou chinês, eu não entendo nem de um nem de outro, R$30,00 Olha essa aqui que grande, riqueza de detalhe aqui da moldura, R$7,00 essa telinha aqui, R$25,00 essa tela aqui, pessoal, essa está por R$40,00, R$50,00 por R$70,00, essa não tem um preço, R$20,00 isso aqui, R$20,00, pessoal, R$20,00 também, essa aqui eu achei bem legal, diferente, né? Eles tem mais opção aqui, ó, como eu falei, o acervo deles é grande, tem muita coisa espalhada nas paredes, tem uma ali que é do mapa monte, daqui a pouco eu encosto ali e mostro mais detalhes, mas tem muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. bastante quadros aqui também, nessa prateleira, então se você vier aqui visitar o bazar com certeza você vai encontrar alguma coisa interessante aí para você, tá? pessoal, vamos ver um pouco do acervo de disco de vinil aqui que tem disponível aqui, tá? e já olhei algumas peças aqui por cima, tá? e boa parte delas custa R$5,00 cada peça, aqui tem o valor aqui de R$2,50, mas não sei do que se trata, mas os discos, já olhei aqui, ó, olhei vários outros, custam R$5,00 cada peça, tá? e aí 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 o cláudio Pessoal, muita coisa mesmo Olha esse aqui, esse aqui está até embalado no plástico aqui Custa, esse custa R$ 7 Alguns custa R$ 10,00, como esse aqui Pessoal, é muita coisa Roberto Carlos, é isso? É isso De repente, se você estiver procurando um disco de vinil como esse, você vai encontrar aqui O Bazar Beneficente é Exército de Salvação aqui em Suzano Então, alguns custam R$ 5,00, outros R$ 6,00, outros R$ 7,00, outros R$ 9,00 Então, cada preço, cada disco tem seu preço colado aqui Vou mostrar um pouco ali dos CDs Esse CDs custam R$ 99,00, de um modo geral Mas, alguns que custam um pouco mais, ele vem descrito aqui na peça Música Barroca, R$ 3,00 Pessoal, tem gente que coleciona esses discos Música Barroca, R$ 5,00 Banda-se Malafaia Música Barroca, R$ 8,00 Shallba-se, tem muitas coisas, vários DVDs Música Barroca愿 Eu vou mostrar, dois Robert TV Música Barroca, R$ 3,99 Para cada DVD interessante é que esse bazar aqui é muito bem organizado cara eu já vim aqui várias vezes e é tudo bem arrumado sabe o pessoal tem um capricho para organizar o deixar arrumado dá trabalho para deixar arrumado é fácil é muito legal é partindo pra cá tem vários livros os antigos livros bem baratinhos tá livros é um conteúdo religioso 450 e tem de economia livros contábeis livro de história muita coisa olha esse aqui é esse que é um pouco valor um pouco diferenciado o código penal constituição penal processo penal legislação esse custa r$ 60 se você quer formando aí em direito tem coisa boa para você aqui ó você quer um livro de história diferente onde que tá esse aqui e isso aqui tá sem preço pessoal a marca revistinha legal eu falo que quando você entra num bazar desse aqui você viaja na história pessoal R$ 6,99 esse aqui ó é uma viagem muita coisa que você vê aqui você só só via quando era criança e isso aqui é um pouco mais caro R$ 150 Adam Free é o autor desse livro tem um CD aqui também ó bom o conteúdo aqui tá totalmente em inglês eu não vou saber explicar o que é o que é que eu vou deixar o que eu vou deixar o que eu vou deixar a informação do bazar endereço telefone contato tudo na descrição do vídeo tá se você se interessar por alguma coisa só olhar aí na descrição do vídeo e você vai ter todas as informações do bazar aí para você entrar em contato beleza beleza R$ 7,99 pessoal tem muita coisa muita coisa mesmo não consigo mostrar tudo mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo contato endereço telefone do bazar então se você se interessar por algum livro algum DVD algum disco de vinil que eles tem bastante então clica lá na descrição do vídeo e pega lá as informações do bazar e entra em contato beleza então não esquece de deixar o like no vídeo inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos pessoal o bazar tá com promoção aqui em difusor de ar tá esse aqui custa no mercado é pelo menos 100 reais de 100 170 reais e aqui está por 37 99 é interessante vou deixar a descrição do vídeo aí informação contato telefone endereço para vocês entrarem em contato aí R$ 27,99 essa louça aqui ó olha esse vaso legal 50 reais é um vaso antigo de louça R$ 27,99 R$ 27,99 esses esses potes aqui ó taça essa taça aqui quanto que tá kit com 5 R$ 45,99 pessoal então são essas cinco peças aqui ó olha esse aqui ó olha esse aqui que legal é um cofrinho né quanto tá o cofrinho R$ 27,99 o cofrinho que lindo e esse vaso aqui achei legal também ó o vaso de louça vou até pegar com cuidado aqui ó R$ 129,99 pessoal essa peça aqui ó deve ser uma peça rara de louça tá muito bonita kit louça kit louça com 5 peças R$ 45,99 em ótimo estado conjunto com 9 R$ 32,99 em ótimo estado também prato de vidro com 5 peças R$ 16,00 olha essa louça aqui também ó kit com 5 R$ 70,00 excelente estado não tem nenhuma 30 nada ó certinho vamos para essa mesa aqui ó que eu achei interessante uma mesa de madeira maciça essa aqui é uma mesa antiga tá esse jogo de mesa com 6 cadeiras está por R$ 1.300,00 olha a mesa cadeira pesada hein é de madeira encosta aqui ó diferente esse assento aqui é em couro são 7 cadeiras tem 6 aqui tem mais uma ali atrás toda em madeira maciça tá pessoal essa vale cada centavo olha esse banquinho aqui que interessante ele está por R$ 200,00 tá um banquinho de madeira com dois acabamentos diferente confesso que eu nunca vi bem bonitinho uma coisa que o pessoal gosta bastante também aqui pessoal eu gosto de mostrar também essas máquinas antigas essa aqui está por R$ 80,00 é da marca Vigorelli é no estado tá e essa outra aqui ó R$ 120,00 da Singer muito antiga então você que é colecionador aí vai gostar de visitar o bazar olha só que interessante esse aqui tem uma correinha bem pequenininha legal olha isso aqui que diferente é um esteril... esterilizador pessoal esteril... nossa que nome difícil de falar esterilizador no estado R$ 500,00 é está em um bom estado né bebedouro R$ 300,00 está em bom estado funcionando ok mais um pouco de louça aqui pessoal R$ 3,95 R$ 26,00 olha esse vaso aqui ó está sem o preço olha essa panela antiga aqui de barro olha esse vaso que lindo esse vasinho aqui de madeira pessoal madeira de demolição R$ 53,00 R$ 500,00 olha esse aqui que legal olha esse aqui que legal R$ 20,00 R$ 20,00 essa peça aqui outra mais bonita ainda que atrás R$ 36,00 R$ 8,99 R$ 8,00 R$ 8,00 tem gente que é viciado em caneca hein R$ 16,00 R$ 16,00 compartilha o vídeo com os amigos fui